Olá, hoje eu quero falar diretamente aos prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, vereadores e vereadoras de todo o Tocantins. Um dia desses me perguntaram quantos prefeitos eu tinha. Eu respondi, eu não tenho nenhum e ao mesmo tempo tenho todos, porque trato todos com o mesmo respeito e dedicação. Hoje eu quero falar sobre o compromisso que se aproxima com a chegada das eleições de 2 de outubro. Como todos sabem, o meu candidato a governador é o Ronaldo Dimas. O Ronaldo é meu amigo há 35 anos. E mesmo assim, para apoiá-lo eu pedi que ele fizesse um compromisso de honra com todos os municípios tocantinenses. Todos sabem a forma respeitosa como eu assumi o compromisso com o municipalismo, no nosso estado e em nossas cidades. Foi assim com a chegada da Codevast, que já investiu mais de 500 milhões de reais no estado. Foi assim com o nascimento e o trabalho que desenvolvemos pelo Calha Norte em todos os municípios do estado. Portanto, sendo o Ronaldo ex-prefeito de Araguaína por dois mandatos, ele sabe muito bem o dia a dia das cidades tocantinenses. E apesar disso, eu pedi a ele que fizesse de maneira pública e respeitosa esse compromisso. O nosso candidato, Ronaldo Dimas, apresenta agora a carta aos municípios tocantinenses. Eu queria, em nome dessa relação que tenho com vocês e que é feita com verdade e com o trabalho que fizemos por todo o estado, como vereador, como deputado federal e senador, dizer que eu sempre mantive a mesma palavra com todos vocês. Em nome dessa palavra, eu quero registrar aqui o meu apoio integral a essa atitude do Ronaldo Dimas, que eu pretendo não só avalizar, mas também viabilizar com toda a bancada federal que fizer parte desse projeto. A carta do Ronaldo Dimas aos municípios tocantinenses também é meu compromisso. Se eu tenho credibilidade com vocês, se eu sempre tratei a todos com o mesmo respeito e a mesma dignidade, eu posso olhar nos olhos de cada um e dizer a todos vocês, essa carta eu assino embaixo. Eu sou Eduardo Gomes, municipalista e, acima de tudo, amigo de todos vocês. Vamos à luta!